Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo de expandir perguntas com a Mi, do canal Mi Alves Que aliás, se vocês não sabem, o canal da Mi é o número 1 de... No segmento intercâmbio do Brasil Eu tenho muita informação útil pra vocês lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, redes sociais e o canal dela Se inscrevam, fala que veio do canal da Marta Fala, isso, quero saber também Quero ver quem tá aqui e quem tá lá também, hein? Então vamos às perguntas que vocês mandaram lá no Instagram O Instagram também tá aqui embaixo da Mi também Porque foi por lá que a gente perguntou pra vocês as suas curiosidades e dúvidas sobre o intercâmbio Morar nos Estados Unidos, au pair e tudo mais Bora lá? Bora lá Bom, a próxima pergunta é da Lena Paiva E ela perguntou Qual conselho você daria para mocinhas que estão embarcando, tipo eu? Ela tá indo pro intercâmbio de au pair O meu conselho, sério, o primeiro de todos Que eu até falei no primeiro vídeo Foi não se deslumbrar com tudo E não descontar sua saudade de casa e tal Na comida Eu sei que é um pouco difícil quando a gente tá Tem gente que quando tá triste nem come Mas eu sou totalmente o oposto Eu tô triste, eu tenho que comer Eu tô com saudade de comer Eu tô achando que eu mereço comer É tipo, sempre assim Então vai com calma Você vai ter pelo menos um ano pra experimentar todas as coisas que estão no supermercado Que parecem deliciosas Que a maioria é porcaria, né? É muito barato É muito barato Então, tipo, tudo que é muito barato também Às vezes é bem industrializado e tal Então não vai te fazer bem a longo prazo E também coloca prioridades nas suas coisas A gente tava falando que o salário do au pair não é tão bom assim, né? Comparado a outros salários dos Estados Unidos e tal Você trabalha bastante Você recebe o seu dinheiro Você tem que aproveitar o seu dinheiro Mas eu acho que Capricorniana falando, né? Que você tem que, tipo, priorizar o que você quer fazer, sabe? Eu conheci 15 estados dos Estados Unidos Só durante o meu intercâmbio de au pair Porque a minha prioridade era viajar Então eu tive amigas que a prioridade delas era estudar Então fizeram muitos cursos Tiveram muitos certificados, sabe? Foi muito bom pra elas nesse sentido Mas não dá pra fazer tudo Não dá pra estudar, viajar e comprar ao mesmo tempo Então veja aí a sua prioridade Que eu acho que vai dar tudo certo, né? A Debbie Vieira perguntou Existe mais algum intercâmbio para os Estados Unidos Que brasileiros podem trabalhar e estudar? Sim! Sim! Além do au pair, né? Que você fica pelo menos um ano Trabalhando com uma família americana Estudando e tal Ganhando seu dinheiro Tem também aqueles intercâmbios de três meses Que você pode, tipo, trabalhar numa estação de esqui Ou, sei lá, na praia Tem até escolinhas de surf Essas coisas assim Que é bem bacana Que dá pra trabalhar É legal! Durante três meses Mas já é, tipo assim... É, naturalmente na feira da faculdade Que muita gente faz, né? É, isso aí Isso aí E aí é bem bacana, né? Caso você queira ter essa experiência de trabalho E estudo nos Estados Unidos E também dá pra fazer, tipo, semestres de estágio Sabe? Tipo, se você passa a sua faculdade pra cá E quer fazer um semestre da sua faculdade Em alguma escola americana Você consegue estagiar dentro da escola Dentro do campus Durante esse tempo também Fora, tipo, estudar inglês É Uma coisa que você pode trabalhar Não, mas você pode estudar inglês Sim E aproveitar bastante também As pessoas falam Ai, dá pra fazer um intercâmbio, tipo, de duas semanas Eu tenho só duas semanas É... De férias sobrando Me dá-se um dia de intercâmbio Cara É, intercâmbio, assim Você pode a partir de uma semana Fazer um intercâmbio Porque o intercâmbio Ele une O lazer com o estudo Então eu sempre falo Se você tem umas férias E quer, né Investir uma grana legal nisso Aproveitar as suas férias Se divertir E também estudar Intercâmbio é a melhor coisa A partir de uma semana Você já pode estudar E se divertir Em qualquer lugar do mundo Então Vale super a pena E tem cursos específicos, né Tipo, tem gente que curte dança Tem curso de dança Curso de teatro Vários cursos diferentes Se o seu inglês já tá bom Dá super pra fazer só um teatro Uma dança Artes, enfim Culinária Dá pra fazer várias coisas É bem louco É bem grande esse mundo E quando você sente Que você sai de intercâmbio Vamos supor Você vai pra uma viagem Férias de duas semanas Você sai pra um intercâmbio De duas semanas Tem um peso diferente Você se sente, tipo assim Nossa, cara Eu tô sozinho Fazendo uma coisa muito incrível Então acho que tem um frio na barriga Muito diferente Do que pegar 15 dias e ir pra Europa só Tipo, passear sozinha Exato Acho que intercâmbio Tem um valor muito bom Na vida da gente É outra experiência É outra experiência Já pode mandar pra Europa Pra passear Que eu aceito também A Mai Lack perguntou Ela fez três perguntas A primeira delas O que vocês estudaram Quando foram pros intercâmbios Nos Estados Unidos? Porque quem não sabe O Alper, né Em um ano Você tem 500 dólares De bolsa de estudo Onde você pode fazer um Um curso Enfim O que tiver Ali na sua região Eu fiz inglês Porque o meu inglês Era bem ruim na época Eu fiz inglês pra business E fiz powerpoint É o que tinha na minha primeira aula Era salsa e powerpoint Na minha escola lá perto Então eu fiz salsa, powerpoint Foi tipo, feio total as duas E depois no segundo ano De Alper eu fiz English for business Que foi bem legal Foi um vocabulário mais Puxado Legal Eu fiz esse English for business No segundo ano também Porque no primeiro Assim, depois de três meses Que eu tava nos Estados Unidos Eu comecei um intercâmbio Um curso de inglês Junto com outras Alper Era tipo um curso de inglês Que foi aberto naquela escola Só pra atender as Alper Porque no Colorado No Colorado tinha que pagar Mas ele contava os créditos? Contava os seus créditos E aí eu fiquei seis meses Toda terça e quinta Indo pra aula E aprendendo inglês Foi bem bacana Eu conheci várias Alper De vários outros lugares do mundo Foi bem legal Eu fiz esses cursos de inglês Eu fiz no primeiro ano também Mas tipo, de graça E não contava crédito Ah, não era hora Contava hora Desculpa Era por hora E era no high school E era tão legal Porque eu entrava no high school E imaginava tipo High school musical Sabe? Aqueles lockers Aquelas coisas mó fofinhas E era uma sala de aula Tipo, de high school Só que era aula pra estrangeiros Então eu não paguei nada E consegui as horas do curso Só que aí não sei o que aconteceu Eu tinha que fazer PowerPoint e salsa Porque aquelas não contaram Entendi Pessoa eclética, né? PowerPoint e salsa Isso é uma dica legal Você tem 500 dólares Pra gastar com o seu Com o seu programa de Alper Com estudos, né? Você pode, por exemplo Fazer essas aulas de graça Em igreja Tem várias igrejas Que oferecem aula Pra quem não fala inglês Com primeira língua Tem aulas em high school E você pega os 500 dólares Às vezes pra fazer uma aula Mais, tipo, legalzona Tipo, que você quer investir mais É Pra custar mais caro Sim Vocês fizeram Já tinham feito algum curso de inglês Antes do intercâmbio? Eu tinha feito um semestre Só de curso de inglês E aquele inglês de escola, né? Tipo, o que a gente tem Pequeno Você tinha feito Eu fiz quando era Tipo, crescendo uma vez ou outra Mas eu aprendi meio que Sozinha Escrevendo carta E traduzindo música Ah, que legal E filme A Marla ainda perguntou Vocês ainda têm contato Com a família americana De vocês? Eu tenho Tanto que Nessa minha temporada Aqui em Nova York Eu fui pra Boston Visitar eles Porque eles se mudaram Do Colorado pra Boston E aí eu Revi as minhas crianças Elas estão muito lindas E foi muito emocionante Eles são muito mofas Eu só tenho A minha segunda host family No Facebook E de vez em quando Eu vou lá e falo Nossa, eles estão tão grandes Nossa, eles cresceram muito rápido Porque é coisa de tia, sabe Sempre tô lá Sendo aquela tia Que fala essas coisas E na primeira família Não é que eu não tenho contato Na época eu não usava muito o Facebook Então eu adicionei eles Mas eu tipo Vai perdendo É, vai perdendo Mas eu se visse Ela me chamasse Eu iria lá hoje Mas na segunda família Sim, eu tenho contato assim Por alto E quando eu fui lá Eu visitei eles Mas o problema É que foi O que aconteceu com você O meu nenenzinho Era muito pequenininho Quando eu cuidei dele Então A minha host Não teve muito cuidado E ficar toda hora mostrando Eu Porque me mostrando Pra ele Porque tinha um outro ao pé Sim Então ela não ficava toda hora Olha aqui a Marta Olha aqui a Marta Então ela achou que eu ia voltar também, né Então quando eu cheguei a primeira vez Ele ficou meio assim Hummm Te conheço de algum lugar Mas na memória de bebê Não consegue Me admitir que eu lembre Mas sim Quando eu vejo Eles me tratam super bem E são super queridos É muito gostoso Eu acho que é muito legal Esse relacionamento com a família Sim Porque Querida não são pessoas Que se levam pra sempre Sempre E você A gente que viu Não sei se é o seu caso Mas eu vi meu neném Andando pela primeira vez Sim Catinhando Primeira vez que foi a mãe Foi comigo Tipo Não tá doido É louco É muito louco isso, gente A Lê Souza Perguntou Como o intercâmbio afetou o seu futuro Hoje como youtubers Vocês fariam alguma dica Vocês dariam alguma dica Para quem está começando Como intercâmbio Ou como youtuber Acho que como youtuber Eu acho que A primeira pergunta é Como o intercâmbio afetou o seu futuro De forma muito positiva De forma muito positiva Para mim Pelo menos Porque primeiro Eu saí do Brasil Com o inglês básico Voltei depois de 18 meses No nível avançado E só me deu mais vontade De continuar viajando E fazendo intercâmbio E é isso hoje Que eu faço para viver Tipo Que é o meu trabalho Que é falar sobre o intercâmbio E viajar E tal Então Eu acho que me trouxe muito assim Eu me conheci muito profissionalmente Também Durante o meu intercâmbio Tipo Eu estava fazendo aquilo E eu percebi Que era isso Que eu queria fazer Para o resto da vida Tipo Mostrar Inspirar as pessoas Fazerem intercâmbio E tal Então para mim Foi muito decisivo O intercâmbio Assim Tanto o lado pessoal Quanto o profissional Bom Mudou a minha vida Completamente Da mim também Mas tipo Ambas fizeram caminhos diferentes Eu fiquei aqui Eu fiz faculdade aqui Eu estudei aqui Eu conheci meu marido aqui Então hoje eu moro aqui Meio que eu não larguei Os Estados Unidos Depois Você construiu uma família aqui É, minha vida mudou completamente Eu falei Eu vou fazer intercâmbio Vou voltar Eu queria ir para a Europa Fazer Ao perder a Europa Por um tempo Prender, sei lá Francês Alguma coisa Voltar para o Brasil Mas no fundo Eu sabia que eu sempre queria Morar aqui nos Estados Unidos Que eu não ia Talvez eu não voltaria E meio que fui estudando Fui estudando Então hoje eu tenho uma família aqui Para mim é difícil Tipo Falar que vou voltar para o Brasil Mas ao mesmo tempo Isso abriu minha mente muito Tipo Se eu tivesse que mudar para o Japão Para a China amanhã Tipo Eu iria Porque o pior Tipo assim O primeiro passo Fica mais difícil Pegar o visto Vim para cá Ficar um ano longe de casa Isso eu já passei Já passou Então acho que isso vai se sentir Que você pode Que você é muito capaz Então agora tipo Me desafia para qualquer lugar Que eu acho que Eu vou assim É muito louco E o intercâmbio Me dá muita coragem Muita gente fala isso Que Sério Coloca isso na sua cabeça Você não vai voltar mesmo Para o Brasil E se voltar né E quando você volta Você tem muita Como fala Serenidade Para você ver Que as pessoas não mudaram Você mudou Muito E que o mundo Continua igual Praticamente Como você deixou E isso afeta muitas pessoas Rola uma tipo O que eu faço na minha vida Rola muitas dúvidas Pessoas ficam meio mal Às vezes quando voltam Então não foca nisso Tenta ver o lado positivo Você tem uma experiência Incrível fora Foca nas coisas boas E oportunidades novas Porque rola essa comparação Quando você volta né Muita gente sofre com isso Mas são realidades diferentes E Eu sempre conto uma historinha De que Durante os meus 18 meses Como au pair Eu fiz mais coisas Pela primeira vez Do que todos os 20 anos Que eu passei Antes de ter vindo viajar E eu fiquei 18 meses fora Tipo pareceu muito pouco pra mim Muito rápido As coisas aconteceram E aí eu voltei Quando eu fui A placa da padaria Da esquina da minha casa Tava caindo Quando eu voltei Ela tava do mesmo jeito Eu falava Gente as coisas Não mudam Sabe E eu mudei tanto Naquele tempo Que eu ficava Que bizarro Foi difícil pra você Tipo Na volta Assim As amizades Ou nada Foi 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 um pouco difícil sim Até porque Outras coisas Minhas pessoais Também mudaram muito Nesse tempo Então eu me via Tipo Como é que eu fui amiga Dessa pessoa Que não tem nada a ver comigo Por tanto tempo Sabe Meio que filtrou Todos os meus relacionamentos Assim Amizade Você virou a minha tinda Que voltou dos Estados Unidos Pior que não Eu ficava mais na minha Assim As pessoas Eu acho que elas vinham Com esse tipo Ela vai vir E vai Vai se achar Vai querer se achar E tal Mas eu fiquei tão na minha Que as pessoas até falavam Ah, fala mais De como foi E eu não queria Ser a chata Que ficava só falando disso É Mas com o tempo Todo mundo se acostumou Era engraçado Quando a gente tipo Ai, esqueci dessa palavra Em português A pessoa tipo Ai, jura Que americana Mas é verdade É que você tipo Só fala inglês E até sonhava em inglês Então depois É um pouco complicado É meio que Você não usa muita palavra Fala às vezes É Isso aí O Henrique perguntou Se existe intercâmbio Depois dos 27 anos Se vale a pena fazer Ele tava querendo saber também Sobre curso nos Estados Unidos Que ele quer muito fazer Um curso de artes A minha namorada É um exemplo Tipo, o primeiro intercâmbio Dela foi com 30 anos E quando a gente se conheceu Ela não achava que Tipo, viagem Intercâmbio Seria pra ela Sabe Do tipo Ai não Isso não é pra mim Mas não tem essa De não é pra você O intercâmbio Assim como você pode fazer A partir de uma semana Um intercâmbio Você pode fazer A partir dos 8 anos de idade Até terceira idade Sério Tem grupos de intercâmbio De terceira idade Deve ser muito bacana Vai ser muito divertido Então assim Não acha que você Tá muito velho Ou muito isso Ou muito aquilo Pra fazer o intercâmbio Porque é uma experiência Tão única Que eu acho que você Tem que aproveitar Sabe E aqui como você falou De cursos de artes Tem Henrique Tem muito Tem tanto em Nova York Tem outros lugares Dos Estados Unidos Até em outros países Cinema, arquitetura Fotografia Tem vários lugares É só encontrar uma agência Da sua confiança E dar uma pesquisada nisso Vale super a pena Vai fazer Porque eu fiz o intercâmbio É agora Pra Irlanda E na minha sala Tinha uma senhora De 55 anos Aprendendo inglês Sabe Então eu acho que não tem idade Vai fazer mesmo Isso aí Se joga A Fernanda perguntou Vocês acham que conseguiriam Fluência no inglês Com o programa Que conseguiram fluência No inglês Com o programa do AuPair Por ter contato direto Com a língua Sim Acho que sim Acho que quando você Para de pensar Pra falar Mesmo que sai tudo errado A partir do momento Que você fala Natural Eu já considero Meio que uma fluência Você tem que ficar parando Botando palavras juntas Então acho que Todo mundo que faz Um ano de AuPair Praticamente Dá uma fluência Não quer dizer Que você vai chegar lá E defender uma tese Mas você consegue Se comunicar muito bem Coisa que talvez Uma escola de inglês Você gastaria tipo Cinco anos Seis anos E engraçado Porque escola de inglês Eu percebo Tipo quando Eu voltei do intercâmbio Uma escola de inglês Me convidou Lá na minha cidade Para fazer um semestre Com eles E ver como é que era E a gente estava No mesmo nível Eles até poderiam saber Um pouco mais de gramática De regrinha Só que na hora de falar Eu falava Então tipo assim Todo mundo ficava quieto A professora pedia Para falar sobre algum assunto E eu lá Soltando Às vezes nem sabia Se estava falando certo Mas estava falando Porque a gente teve justamente Essa experiência da fala E nos cursos Você aprende só mais A gramática A regrinha E é difícil Para eles Eu conversava com eles Depois da aula Do tipo É muito difícil para mim Falar inglês ainda Não me sinto preparado E tal E a gente já tem o contrário É A Fernanda também perguntou Dá medo de morar Na casa de pessoas Que vocês só conhecem Por vídeos É engraçado Você lembra da primeira Da sua reação Quando você chegou na casa Foi esse lugar Que eu vou morar por um ano Quando eu fiquei sozinha No meu quarto Porque até então Eles me receberam Me levaram para jantar Me ajudaram ali E tal Ah Michelle Beleza A gente se te vê amanhã Eu olhei Tipo O que eu estou fazendo aqui Então esse vai ser o meu quarto Então é isso que eu vim fazer Eu fiquei tipo Perplexa Mas eu não tinha medo Acho que pelo fato De ser por agência A gente ia conhecer a família Antes Fazer uma seleção Assim que a gente Sabe o que eles fazem Eu não tive medo Tipo de sei lá O cara chegar à noite Não sei lá Não sei Medo não Mas tipo assim É aquele frio na barriga De saber que você está Numa casa que não é sua Mas que ao mesmo tempo É por um ano É É muito bizarro Mas também é legal Esse frio na barriga De tipo Vou conhecer eles Vou me esforçar Para tipo Conhecer mais da família E me adaptar Que fica tranquila Adorava meus quartos Gente Eles eram maravilhosos Vocês acham que dá Para juntar dinheiro Fazendo au pair Dá, dá Se você se organizar Se você se organizar É aquele lance de prioridades Como funciona Caso você vá Com o seu namorado Para ser au pair Acho que é difícil Você ir com o seu namorado Para ser au pair Acho que tem muita gente Que está indo Tipo ao mesmo tempo Mas morando Obviamente em casos Diferentes Ou estados diferentes Eu acho que é uma experiência legal Eu não sei dizer Por que eu não vivi Mas eu gosto muito Da experiência também Tipo você foi com a Bruna Então você teve Essa experiência de ir com alguém Que você Não era au pair Mas você esteve Durante alguém Por um tempo Eu gosto muito Da experiência De estar sozinha E ter aquele desafio Mais eu mesma Mas eu acho Que também Deia ser muito legal Tipo assim Você ter alguém Que você conhece Para desabafar Alguém que te conhece Tipo fora daquele Outro mundo Que você vai viver Acho que são legais Eu não sei Eu não tive experiência Mas Eu quando fiz o au pair A minha melhor amiga Ela falou Ai vamos fazer o au pair Vamos tentar ficar juntas E a gente sonhava Em ficar tipo na mesma casa Juro Duas au pairs Na mesma casa Ela foi pro Texas Eu fiquei no Colorado Então tipo assim Por mais que ela estava Em outro estado A gente sempre se falava E era legal Porque ela estava Vivenciando a mesma coisa Que eu Então eu falar Com uma amiga do Brasil Sobre a fralda Do bebê Não ia entender Eu falava qualquer coisa Ela estava entendendo Porque ela estava passando Por aquilo Então é bacana E por último Gostaria de saber Se é possível trabalhar Nos Estados Unidos Quando se vai fazer o intercâmbio É O de au pair sim E aqueles outros Que a gente falou antes As outras opções Exato A Pan perguntou Oi Marta É difícil entender O inglês das pessoas Em Nova York Com tantos sotaques Diferentes Do começo sim É É muito sotaque Diferente E você Mi Como foi lidar Com o sotaque irlandês Já que você ficou Mais de um ano Nos Estados Unidos Você acha que a Irlanda Foi uma boa escolha Para fazer o seu segundo intercâmbio Então justamente Escolhi a Europa Por conta disso Assim né Não só isso Mas a cultura De forma geral É bem diferente Dos Estados Unidos Então O sotaque irlandês Foi um pouco difícil No começo Mas na escola Os professores falam Mais pausadamente E tal Então foi super tranquilo Para entender Só que na volta Eu estava até Já pegando um sotaque irlandês Eu tenho dificuldade de ver Harry Potter Gente Sem legenda Fico assim Nossa Meu ouvido Então calma Eu não estou conseguindo entender É inglês Mas eu não consigo entender Quando eles falam É Eu vejo pessoas mais velhas Também Fui dificuldade de entender Quando pessoas mais velhas Falam inglês britânico É bem É diferente Nossa Sim Eu viajei para a Irlanda do Norte A gente foi tipo Uns Barzinhos De beira de estrada Que era só um velhinho De perto do balcão E dele falava pouca coisa Ele podia falar café E eu ficava É muito doido isso A Anne Chaplin perguntou Marta E Mi Qual é a melhor forma Para quem quer passar Uma grande temporada em Nova York Fazendo algum intercâmbio au pair Como assim? Trabalhando com au pair Tem como conseguir visto de trabalho? Não? Não Mas se você quer passar um tempão Em Nova York Uma temporada Você saiba que o visto de turista Ele te permite ficar seis meses Então se você tiver grana suficiente Para se bancar durante seis meses E ficar turistando durante seis meses em Nova York Você pode tentar estender por mais seis meses Então você fica um ano É Se for aprovado É Mas aí você não consegue Acho que a maior parte do tempo trabalhar É Porque você está sendo um turista Mas você pode estudar E fazer um estágio Como a gente já comentou Ou fazer o próprio au pair E procurar uma família Aqui na área Em New Jersey Ou em Nova York Muita gente quer vir para cá Muita menina quer ser au pair em Nova York E aqui Os apartamentos Assim Quando a família é muito rica Os apartamentos costumam ser bem grandes Para sócios Para o au pair Mas muitas vezes não Então isso é uma coisa Que você tem que ter sempre em mente É que Às vezes é um pouco mais difícil Achar a família em Manhattan No Queens No Brooklyn Então muita gente acaba Tipo fechando com a família Em Upstate New York Que não é Manhattan Tipo naquela coisa que você vê no filme É um subúrbio Ou seja Você precisa pegar trem Para vir para cá Às vezes é mais caro Pegar trem para vir para cá Do que perder si Por um dólar Sabe Então pesquise muito bem O local que você vai morar A 40 minutos de Nova York Não é uma passagem de metrô É uma passagem de trem Então às vezes Para você vir todo final de semana É um custo no seu orçamento Então você pergunta para a família Você vai ajudar com esse passe do trem Tipo mensal Limitado Porque morar em New Jersey E morar em Upstate New York Não é morar em Manhattan Entendeu? Tem esse custo a mais na passagem E a última pergunta é da Thaís E ela perguntou Ah Thaís por aí Como surgiu a ideia do blog de vocês E como foi ver o trabalho de vocês Sendo reconhecido E crescendo cada dia mais Atingindo mais e mais pessoas Admiração pura Adoro ela Bom A gente trabalha para isso né Eu acho que tipo É algo que a gente Não que espere Mas que a gente trabalha Forte e na internet É assim Infelizmente os números Contam as pessoas Quanto mais job você fechar Mais dinheiro você está fazendo Às vezes Ai o vídeo é público Que saco Mas é Suporte Como é que eu posso falar Eu ia falar suporte É tipo Apoie Apoie o seu youtuber aí Quando ele tiver um vídeo Que seja um público Coisa do tipo Porque é como ele está pagando O boleto dele Sabe Assim como você tem O seu emprego e tal Então Ver essas oportunidades Aparecendo para nós É muito gratificante Muito gratificante E acho que quando você faz um trabalho Você se apaixona tanto Pelo que você faz Com os vídeos Que você quer fazer mais Para você fazer mais Você tem que abrir mão De outras coisas Então Como a Mi falou Essa questão de público Eu sempre vejo Muita gente criticando Mas é realidade Para você conseguir fazer outras coisas E criar um conteúdo bacana Você precisa às vezes trabalhar Então Não que o YouTube não seja um trabalho Mas às vezes trabalhar mais ainda Então é muito legal Mas o que mais eu fico assim feliz É tipo No final do dia Apesar do número Não ter sido incrível Não ter sido maravilhoso Você recebe uma mensagem Incrível Como essa Que a pessoa falou Nossa Eu me escrevi no intercâmbio Eu fiz isso Eu fiz porque você falou Eu acho que isso Às vezes pesa muito mais Qualquer No meio Teve um e-mail Que me fez chorar Esses dias Da menina Me falando que Ela foi fazer o au pair Por causa de mim Que tipo Eu influenciei muito E tal E ela estava me convidando Para o casamento dela Aqui Aqui nos Estados Unidos Com uma americana Tipo Ela falou Olha o tanto que você mudou Minha vida Sabe Tipo Se não fosse por os seus vídeos Eu nunca teria coragem De vir E agora eu queria que você Viesse para o meu casamento E tal Minha vida mudou Quando vai ser? Vai ser agora em junho Ai eu fiquei tipo Cara que doido Então é muito gratificante Pela tela do computador Você não tem noção A vida que a pessoa tem Também E o tamanho da nossa responsabilidade De estar aqui falando Então é muito gratificante Estamos muito felizes E tinha muito feliz também Muita sorte Nossa Que hoje em dia A gente tem no YouTube Que antigamente Para fazer o intercâmbio Eu stalkeava Tanto o Orkut De au pair Na época Eu rezava para os álbuns Estarem abertos Porque eram muito fechados Eu ficava assim Pelo amor de Deus Se bloqueia Quero ver como é que é a vida E a Mi foi ao pair Que ela compartilhava Tipo tudo Em tempo real Então tipo assim Para quem está pensando em vir Não tem muito Tipo você fica meio Sem se questionar muito Porque você vê a pessoa lá Você se inspira E fala Não eu vou Ela está lá Ela conseguiu Eu também quero ir E é isso Acho que isso é uma coisa Que vale muito a pena A gente criar isso E vocês estarem aí Gostando Curtindo do outro lado É isso E o vídeo vai acabar Eu vou deixar o link Para o canal da Mi Aqui embaixo As redes sociais dela também Para vocês se inscreverem Ela tem muitos vídeos de viagem Muitas dicas de au pair Para quem quer vir para cá A playlist de au pair É enorme Eu não era au pair E assistia todos Então fica a dica para vocês Não deixa de acessar o blog Que tem muitas dicas também Importantes por lá Um super beijo E até a próxima Deixa o like nesse vídeo Ai deixa o like Eu faço a peça para fazer essas coisas Deixa o like Se inscreva no canal Escreve no canal da Mi E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau